Oi, pessoal, me chamo Nara, estou diretora de saúde da UJTS Brasil e vim aqui conversar com vocês sobre algumas coisas muito importantes em relação à pandemia do coronavírus no nosso país. A primeira é que, mais importante em relação aos cuidados, a gente permaneça tranquilos dentro do possível, não façamos atitudes intempestivas, não há necessidade de lotar supermercados, farmácias, unidades de saúde. Temos bons profissionais ao nosso lado, extremamente compromissados com a saúde pública do nosso país, com a ciência, a pesquisa, trabalhando todos os dias para nos dar as melhores recomendações e a gente precisa se concentrar nelas. Há muitas informações e são coisas simples que nós podemos fazer como responsáveis ativos nesse processo enquanto cidadãos, especialmente aqui conversando com jovens. e a gente tem um papel nesse momento. A gente deve sim seguir as medidas de prevenção não farmacológicas, evitar aglomerações, não estimular atos de rua nem aglomerações dessa natureza nesse momento. É imprescindível. Nós não podemos cometer este nível de irresponsabilidade nesse momento. A conta será paga e principalmente será paga pelos mais pobres do nosso país. A gente tem uma desigualdade social alarmante no Brasil. E quem será mais comprometido é justamente aquele que não vai conseguir manter, por questões de dificuldade social, bem-estar, que não vai dormir bem porque mora na rua, que não vai comer bem porque não tem acesso à alimentação e que, portanto, vai ter uma dificuldade de manter o seu sistema imune saudável nesse período. Então, a gente está vivendo um momento que vai cobrar de nós extrema solidariedade. Nós precisamos ser solidários, coletivos. A gente precisa nos ajudar. A gente precisa entender que cada um de nós vai ter limitações diferentes nesse período e a gente precisa exercitar a solidariedade. Um segundo ponto, pessoal, é que a gente deve, nesse momento, repensar sobre o nosso sistema de saúde e apontar qual é o principal problema dele enfrentar tantas dificuldades no seu dia a dia. Não é apenas um problema de gestão de cada estado. O principal problema é que o SUS não tem recursos adequados. E, desde 2017, a gente sofre com a PEC da morte, que foi aprovada lá em 2016, a emenda constitucional 95. Se a gente deixá-la seguir, até o final de 2020, nós vamos ter perdido 30 bilhões de reais no SUS. Gente, isso não é brincadeira. É uma catástrofe anunciada. E a gente tem mais do que infinitas provas, inclusive a partir desse episódio da pandemia de coronavírus, para perceber que o SUS é necessário para todos os brasileiros. Nem mesmo aquele 1% de brasileiros que conseguem viver no dia a dia sem usar recursos do SUS, na hora H, por exemplo, de uma pandemia, ele também precisa. 100% de nós precisamos do SUS funcionando. E o SUS precisa de nós também. Precisa que a gente o defenda. Precisa que a gente revogue a PEC da morte. Então, gente, vamos junto se mobilizar em relação a isso, nesse momento, de forma virtual. Inclusive, podemos coletar assinaturas para reforçar o que já está no STF, que é uma ação que demonstra a inconstitucionalidade desta emenda. E a gente pode fazer isso, sim, nesse momento de trocas virtuais. E, por favor, por último, a gente não precisa deixar de cuidar dos nossos afetos por causa dessa epidemia. A gente pode, quando eu falo epidemia aqui no nosso país, mas pandemia no mundo, a gente pode, sim, seguir com manifestações de carinho, de amor, de cuidado. E isso é algo que a gente precisa manter. Então, vamos juntos e a gente vai sair fortalecido desse processo. Um abraço.